33 dias após a dupla festa de casamento, o príncipe Albert II e a princesa Charlene apareceram no primeiro grande evento após a união. O casal prestigiou o baile de gala anual da Cruz Vermelha em Mônaco. Charlene usou um longo rosa fúcsia, mas a cor forte do vestido não ofuscou a enorme e deslumbrante joia em seu pescoço. O casal prestigiou o baile ao lado das irmãs de Albert, as princesas Stephanie, a caçula, e Caroline, a mais velha dos três irmãos. Enquanto eram namorados, Charlene já esteve ao lado de Albert em muitas outras festas glamorosas, inclusive outras edições do baile de gala da Cruz Vermelha. Mas esta é a primeira vez que aparece em um evento desse porte como membro da família real. Há duas semanas, eles abriram um processo contra uma revista francesa por ter divulgado, dias antes do casamento, rumores sobre um possível rompimento do casal e a traição do noivo, afirmando que a noiva tentara fugir para não casar. O palácio desmentiu o boato, o casamento aconteceu e aí estão eles, Charlene e Albert, cumprindo seu papel de manter viva a dinastia Grimaldi. E aí E aí E aí Obrigado.